Loqueta Music, os melhores lançamentos Eu reparei na capa, da tua gloca Quando ele tá pesadão eu fico toda molhada Oi da pré sentar na nove, o bandido tá quebrado Eu reparei na peça Eu reparei na capa, da tua gloca Quando ele tá pesadão eu fico toda molhada Oi da pré sentar na nove Do bandido tá quebrado Na nove Do bandido tá quebrado Vai sentar na nove Eu reparei na peça que ele tava, eu reparei na casa, na tua glútea Eu reparei na peça, na tua glútea Eu reparei na peça e ele tava, eu reparei na caça, na tua glútea Parca na batida, ai que delícia Loqueta Music, os melhores lançamentos Tô de meia alta, pina vitada, na garupa morena tatuada Cabelona pra cá, na cintura uma quadrada, pode sentar no bandido da quebrada Eu reparei na peça, que ele tava, eu reparei na capa, na tua glútea Quando ele tá pesadão, eu fico toda molha Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na peça, que ele tava, eu reparei na capa, na tua glútea Quando ele tá pesadão, eu fico toda molha Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na peça, que ele tava, eu reparei na capa, na tua glútea Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Barca na batida, ai que delícia Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na capa Eu reparei na capa